Deus é Rei Muito acima do universo Deus é Rei, exulte a terra de alegria E as ilhas numerosas rejubilem Treva e nuvem o rodeiam no seu trono Que se apoia na justiça e no direito Deus é Rei E é o Altíssimo Muito acima do universo As montanhas se derretem como será Ante a face do Senhor de toda a terra E assim proclama o céu sua justiça Todos os povos podem ver a sua glória Deus é Rei É o Altíssimo Muito acima do universo Porque vós sois o Altíssimo Senhor Muito acima do universo Que criastes E de muito superai Todos os deuses Deus é Rei E é o Altíssimo Muito acima do universo Deus é Rei E é o Altíssimo Muito acima do universo Deus é Rei Deus é Rei Deus é Rei Deus é Rei É o Altíssimo Muito acima do universo Obrigado.